E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal trazendo novamente pra vocês o T Division 2 E hoje, o que vai acontecer aqui? A gente vai fazer mais uma etapa aqui da caçada da gente, no vídeo passado, que foi no mês passado, que saiu um por mês, fizemos no Distrito Financeiro, agora vamos pro Battery Park, que é aqui no ancorado, nós temos que fazer um posto de controle, vamos já localizar ele aqui no mapa, aqui é Battery Park, ancorado, aqui ó, já chamamos aqui né, fazer uma viagem rápida pra cá, aí galera, enquanto tá chegando lá né, resolvi fazer uma viagem rápida aqui pra cima, que é melhor, mais perto né, vamos, cadê aqui? Vamos pra lá ó, vamos conversando aí galera, lembrando aí, você que não é inscrito já se inscreva no canal, deixa like e ativa o sininho de notificação, pra você não perder nada e nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? Vamos seguir, a missão tá um pouquinho longe, 5km mais ou menos né, pra que eu estiver chegando lá perto, eu volto aqui com vocês, rapidão, aí galera, estamos chegando aqui, 150 metros mais ou menos né, estamos ali na área da missão, vamos ver como vai ser esse aqui, provavelmente igual foi as temporadas passadas né, já vai terminar esse, já vai liberar a história principal. Transmissão inimica detectada. Bicho tá pegando pra lá em. Ah, aqui é um ponto de controle. explodiu um negócio bem na minha cara. aqui ó foi, essas horas de ação eu fico mais quieto galera, porque eu tô mais concentrado aqui tá, mas ainda tô aqui. Ô louco, olha os caras aí. tumor que tá pegando a minha MMA, cando de sábio, cando de sábio e para a nossa extensão eu se牙cico, é claro que Cities únicos agora estão indo, Da onde? Da onde? Tirar a ajuda dele primeiro, agora a gente vai nele, o ataque dele já foi, E ele também já foi, Olá, agora, West Street, é um contrato, vamos fazer aqui, Hotel do Caos, vamos ativar o contrato, é uma dupla, Difícil, tá aqui bem próximo, nós, Tá bem próximo aqui né, Olá, peraí que só vou, Opa, Opa, Furacão, Do aqui para ganhar um XP, Vamos lá então na, no contrato, eu vi que estava para cá né, estava mostrando já, aqui ó, não estava muito longe não, vamos lá, adiantar, e o alvo está próximo, Opa, 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 E aí, Opa, Identificação confirmada, Agenda Javier Katinga, Estado, Traidor. Merda, Aleão Vermelho, Vamos encontrar o Javier Vamos encontrar o Javier Não vejo ninguém Pelo jeito o bicho está pegando por aqui Tirando as rodas dele que não dá trabalho Vamos encontrar o Javier 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 O Javier O Javier O Javier O Javier Vamos encontrar o Javier Vamos encontrar o Javier O Javier O Javier Vamos encontrar o Javier Vamos encontrar o Javier Vamos encontrar o Javier 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 Hum, sério? Estoura esse aqui primeiro, está morrendo, morreu um. Caramba, tem munição também. Vai, caiu. Parece que é mais um troféu para o seu coração. Esse foi bem complicado, esse daqui. Próximo passo, teia da viúva. Vamos, onde está isso? Aqui, é um posto de controle na frente. Então galera, chegando lá, eu volto aqui com vocês. Rapidão. E voltei aqui galera, estamos chegando aqui perto do próximo ponto de controle. Detectado ao próximo protegido por inimigos. É. Esse aí mesmo. Vou pegar todas essas coisas. Aqui no caminho, né? Área controlada pelo sorte. Eu já vou ativar agora. E já. Cadê? 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 Eu já vou ativar agora. Você quer algo que pode ativar aqui? É. Ah, tá certo? Eu sou o pessoal. é um grande olha lá Quase morreu. Isso não é uma competição. Claro que é. Tá chegando mais. Não. Tá chegando. Eu vou. Pronto. 90%. Agora. Nós temos Liberty Street. É um outro contrato aqui. Vamos ativar o contrato. Ele é difícil também. Level 2. Ah. Estamos aqui do ladinho já. Só vou me reabastecer aqui. Já volto galera. Rapidão. Pronto galera. Já estou aqui reabastecido. Então. Já. Bora lá. Está aqui do lado já. Cadê? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô não, tô não, tô aqui, tô aqui, vambora Recebendo um pedido de apoio Aí, mais uma parte, agora é pra lá Deixa eu ver vou eliminar esses aqui, mas eu acredito que são aqueles ali na frente não era esse, mas... não era para cá a missão, era para lá, mas... esse é aquele grupo ali na frente, que eu tinha visto, não está mais tão na frente estão lá na frente então já tá, é aqui, olha vou aqui por cima, quem sabe não tem nada, quem sabe não tem nada tá, é... é por aqui porque... opa, tem um vindo correndo aqui, o que é isso aqui? olha que da hora, olha aqui, olha pera aí mas que carambola tá, por aqui não é acho que tem que dar a volta, é do outro lado vamos indo, vamos dar a volta então tem problema não aí ó, para cá aí, agora sim ó a missão passada não foi aqui também? foi que já estava ali no meio daquele meio ali e teve que entrar aqui dentro foi bem difícil foi bem difícil no mesmo lugar é, aqui mesmo só que da outra vez estava aberto isso aqui né e agora? mas é para cá mesmo, será? não tá aparecendo não hein gente eu acho que não hein, deixa eu dar a volta, continuar dando a volta aqui porque eu tenho minhas dúvidas tem uns ali ó eu não sei se é, mas já está porque está ali, vamos arrebentar aí, tirei já era, seus amigos filha daД voces eu aproveito vamos pegar esse aqui para ver se vai presto ou não, eu acho que não era ali não galera, acho que é para cá aqui é o Battery Park uma coisa eu volto se eu achar que foi ali, mas eu acho que não era não e eu acho que eu estava certo, não era para ela não, aqui chega mais perto, então protege isso aí, para que você está protegendo, continua esse é o seu alto aí ó lá embaixo e eu acho que não era lá embaixo tem que entrar, como entrar aqui em alguma parte tá, vou voltar né e olha ainda bem que eu eliminei aquele grupo que estava aqui antes hein, não ia ter além desses aqui, ia ter eles aqui e aí e aí e aí o gomes morreu e aí Não morreu? Agora... Agora foi Aí Só investigar agora Castelo Clinton Beleza Contrato Castelo Clinton Vamos ativar O contrato E ao último Desafiante O negócio é tenso Cai lá na frente Então galera, quando chegar perto de lá Eu volto aqui com vocês Rapidão E voltamos aqui galera Estamos quase chegando ali Na missão Dessa vez está sendo desafiante Um pouco mais complicado Opa Tem um colecionado aqui Será que eu consigo pular aqui? Mas não tem problema não Bom que já está no mapa Depois eu pego ele Vamos lá focar na missão Entrou um parceiro aí do clã Como é no desafiante O bicho pega Então O cara já está lá Tchau 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 Por onde que está vindo? Por onde que está vindo? Olha tudo amarelinho os cara Tchau 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 Tem que reivindicar isso aqui, horrível mas tá bom, ah nós temos que desqueler essas caixas Inimigos abrindo uma entrega de suplementos, detectando a presença de mais inimigos Quem que abriu? Inimigos se aproximando O cara tá vendo inimigo tudo quanto é lado aqui Reivindicar isso aqui Reivindicar isso aqui Aí Era esse aqui mesmo? Eu não sei se era mas Suprimentos adquiridos Todas as caixas vazias Suprimentos entregues Eu acho que não Mas E ganhou Uns suplementos, umas coisinha aqui Mas eu acho que não era isso aqui não Mas tudo bem Vamos voltar lá para a missão Já tava aqui do lado, já fizemos isso né Olha, vamos ter que invadir ali Agora é só subir aqui Agora é só subir aqui ino Uma 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 Entrando em área contaminada Vou lá Tem umas coisinhas aqui Lá em cima agora Ah, tá lá em cima dos caras Eu tô perdendo vida? Eu tô perdendo vida? Eu tô perdendo vida 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 E eu tô perdendo vida Ae 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 Esse distrito, essa etapa da caçada, foi o Battery Park No próximo vídeo eu vou trazer a gente calça, beleza? É isso aí galera, deixa seu like para fortalecer o canal Se inscreva caso ainda não seja inscrito E ative o sininho de notificação para você não perder nada e nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? É isso aí galera, valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho